De dezembro do ano passado até o começo de janeiro, a Priscila pegou o H3N2, Covid e dengue. A imunidade baixa fez ela procurar alternativas para fortalecer o organismo. Uma delas consiste em misturar o sangue com o ozônio. Depois, ele é aplicado no músculo. A primeira melhora significativa foi a minha energia, a minha disposição. Então, hoje eu tenho disposição para realizar todas as atividades do meu dia a dia. Ela também faz a terapia ozônio auricular. Com a ajuda de um estetoscópio, o gás é aplicado e ajuda a melhorar a oxigenação dos tecidos e a aumentar a resposta do sistema imunológico. Tentei outros tratamentos através de medicamentos, mas o único realmente que foi eficaz na dor de cabeça, na enxaqueca que eu estava sentindo, foi a ozônio auricular. A doutora Ana Gabriela tem recebido diversos pacientes em busca da ozônioterapia. A ozônioterapia é um tratamento natural para trabalhar diretamente com a imunidade, aumentando todos os quadros de saúde. A ozônioterapia trabalha com hoje mais de 345 doenças catalogadas, fora as que não foram catalogadas ainda. Mas antes de começar, qualquer um dos tratamentos é preciso ter um diagnóstico preciso do organismo. E para isso, não é necessário fazer exames laboratoriais. Basta usar esse aparelho que está aqui na mesa da doutora, que é um aparelho de biorressonância quântica. Em um minutinho a gente tem o resultado. Para isso, é preciso segurar aquele bastão e ela já vai receber ali tudo o que ela precisa para fazer essa análise. Para fazer esse exame, não posso estar segurando o microfone, então vou deixar aqui do lado para que a gente consiga fazer. O resultado substituiu 38 exames. Mostrou como estão as vitaminas, minerais e o funcionamento dos órgãos. No meu caso, que tive Covid recentemente, ainda não recuperei a capacidade pulmonar por completa. E preciso também repor nutrientes. É por dados assim que a ozonioterapia tem que ser feita de forma individualizada. Existem vários tipos de aplicação da ozonioterapia. Então, a gente vem aqui, faz o exame, a gente identifica o que está precisando para esse organismo entrar em equilíbrio. A Manuela está fazendo a soroterapia com ozônio. Já são quatro anos de procedimento. Diz que dificilmente fica doente e tem mais vitalidade. Mais disposição me ajudou a sair do sedentarismo, de certa forma, por conta da disposição, eu acabava não me exercitando. Perca de peso e melhora a qualidade de vida no geral.